Música Sorte, vambora! O João Ander do Lato de patrocínio abriu, abriu pra disputa Cuduco, o touro deixa, ataca, corcoviar Joga o braço, joga, tiro, joga tudo Cuduco, chama, vamos lá! Chama na rodaca, segura, garoto, pô, desce do bolo! Música Ivan Diniz, o poeta do rodeio Ivan Diniz, o trabalho de João Ander Donato É mais um dos grandes nomes dos meninos de camisa preta Mineiro de patrocínio Radade Entrou girando pra direita, posicionou bem o corpo sobre a corda Distribuiu peso sobre o lombo do touro Oito segundos pra ele, concluído Vem nota por aí! Música Música